O portal AgroLink está em Luiz Eduardo Magalhães, na Agrícola Schmidt. Eu estou agora com o piloto agrícola Douglas Machado e vamos falar um pouquinho da profissão e também da aplicação do defensivo agrícola na lavoura. No caso, a rotina de um piloto agrícola, geralmente aqui no nosso estado, isso varia muito de estado para estado por questão de época de plantio. Então, no nosso estado aqui, basicamente, o início se dá no final de outubro, começo de novembro e algumas, no caso, culturas como o algodão, a gente termina um pouco mais tardio as aplicações. Então, geralmente, vai um período aí de meados de outubro até junho, julho, para finalizar, no caso, o período safra que a gente fala, né? Douglas, você já está na quarta safra da aviação agrícola aqui na Agrícola Schmidt. Como que é feita o volume de aplicação, a tua rotina diária? Qual é o volume permitido para fazer a aplicação em questão de clima? No caso, o que influencia muito, basicamente, é a temperatura, umidade relativa e vento. Então, isso, tendo os três dentro do padrão que a gente segue, a gente tem condições de aplicar praticamente o dia todo. Mas isso é muito relativo. E a questão de volume, a gente, geralmente, está aqui na empresa, a gente está usando praticamente uma vazão de 18 litros, que é uma vazão mediana, né? Mas, porém, ela está tendo muito resultado, um bom resultado. Então, basicamente, a gente, principalmente, para o fungicida, é o que a gente usa padronizado daqui da empresa, né? No caso, da Schmidt Agrícola. Alguns inseticidas, para a Bicudo, por exemplo, a gente faz uma vazão mais baixa, que, no caso, tem uma eficácia melhor. Douglas, as recomendações agronômicas são feitas aqui na empresa para fazer a aplicação? Positivo. Recomendação, a gente tem um engenheiro agrônomo responsável, e é ele que faz a recomendação técnica, passa para o técnico executor e, no caso, a gente faz, ele passa para mim e, no caso, o técnico executor manipula a cauda que vai ser aplicada, né? Com a vazão ideal, a gente já tem a programação dos lotes que serão aplicados e aí a gente faz a aplicação. Falando um pouco sobre a tua experiência como piloto agrícola, já tinha 17 anos na profissão e há 13 na área agrícola. Como que tu vê a tua rotina diária aqui? Fazendo os voos diários, aplicações? Esse período é um período, assim, tem época que a nossa rotina de piloto acorda cedo, bem cedo, né? E praticamente tem dia que eu vou o dia todo, mas é esse período que eu te falei. É o período safra, né? Que aí se pega. E depois a gente tem uma folguinha na entre-safra, que a gente fala, e, geralmente, hoje está tendo também o combate a incêndio, então esse período a gente acaba indo para o combate também, mas é uma atividade um pouco mais tranquila. E aí depois volta novamente para a aviação agrícola, no caso, para a pulverização, né? Eu conversei com o Douglas Machado, ele é piloto agrícola da Chimite Agrícola. Eu estou em Luiz Eduardo Magalhães. Aline Merladete para o Portal AgroLink. E aí E aí